Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre as 7 melhores coisas para se fazer em Rotorua Uma cidade conhecida pelas suas atrações geotermais, como os gazers Fontes termais, piscinas, de lama e também pelos esportes radicais Ficou curioso? Então assiste o vídeo, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo Para que todo mundo possa ver um pouco mais sobre a Nova Zelândia e um pouco da cultura Maori Então sem mais delongas, salta a vinheta, editor! Rotorua é uma cidade localizada na Ilha Norte e possui cerca de 53 mil habitantes Quase um terço são maoris O nome Rotorua se origina do roto, que significa lago E rua significa dois, então seria a cidade dos dois lagos É conhecida também como a meca da mountain biking Sendo possível encontrar muitos locais para a prática do ciclismo e da aventura Então confira agora as 7 melhores coisas para se fazer em Rotorua Confira a lista! Primeira, atividade geotermal Rotorua está situada em uma zona vulcânica de Taupo Que possui um alto nível de atividade geotermal A cidade é famosa por atrações como seus geysers de Pohutu em Tepuya E a colorida piscina champanhe em Waiotapo Termal Wonderland Cultura Maori A cidade também é um centro significativo da cultura e herança Maori Lá você poderá ver apresentações tradicionais Festa, hang, explorar os vilarejos históricos Terceiro, lagos A região ao redor de Rotorua é cercada por belos lagos Incluindo o lago Rotorua, o lago Tauera, o lago Alquera, o lago Azul E nesses lagos é possível atividades aquáticas como natação, piscina, jet ski, caiaque e também velejar Quarta, floresta de Redwood Essa floresta possui uma impressionante atração natural como imponentes árvores sequoias Os visitantes podem explorar a floresta por trilhas, caminhadas, além de uma série de pontes suspensas entre árvores Quinto, museus e galerias A parte cultural de Rotorua é muito forte Possui vários museus, galerias e arte que contam sobre a história e a arte da região O Museu de Rotorua é localizado em um prédio histórico e é uma atração notável Sexta, spa e piscinas naturais Devido a sua atividade geotermal em Rotorua Existem diversas piscinas naturais de água quente em instalação de spa Onde os visitantes podem explorar e curtir o dia Nós temos vídeos falando sobre isso, sobre o Spa Polinésia Nós vamos deixar o link pra vocês aí no CAD Estou aqui na Polinésia Spa, né? Spa Polinésia, né? E vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, né? Já fiz umas cenasinhas de telefone Mas vou mostrar um pouco como funciona aqui nesse spa, né? Então, é um spa que já é bem antigo aqui na região, né? Tem mais de 200 anos Ele também... As águas são minerais, né? Então tem muito silício, né? Essas piscinas que estão aqui embaixo são as mais antigas, né? Do spa Olha como era bem diferente essas escadas de madeira Vocês vão ver agora aí como tá funcionando Aqui é uma piscina pra caminhar Vem aqui e fazem umas massagens bem interessantes na pincel Uh! Diferente Olha o visual Então é isso aí, galera Tamo aqui no spa Vamos dar uma relaxada aí Bem interessante aqui também Que eles têm essas piscinas aqui, né? Você vê com esse visual aqui Tipo um platô, né? E cada piscina tem só temperatura, né? Aquela que eu tava é de 41 graus, é mais quente E essa daqui é de 39 graus Olha que irado o visual cutículo daqui Muito legal, muito legal Recomendo 100% E não é caro, né? Pra quem mora na Nova Zelândia E pra quem tá uma erreca E pra quem quer se cuidar também, né? Que é muito bom pra pele Pro corpo no geral, né? E fora o espaço que é maravilhoso Sétimo Vale Vucane do Waimangu Nesse vale é possível encontrar a maior fonte termal do mundo O lago Fri'en Pen E a Cratera do Inferno É um lugar bom pra explorar Com paisagens geotermais únicas Resumindo Rotorua é um lugar imperdível Para quem quer conhecer a Nova Zelândia Um local que combina com cultura Beleza E esportes azucais E aí, gostaram de conhecer Rotorua? Então deixe seu like Faça um comentário E dê sua opinião Semana que vem tem mais Um forte abraço Valeu, galera! Tchau, tchau!